Olá pessoal seja bem-vindo esse vídeo pessoal nesse vídeo aqui tô numa conta de um cliente né e como ele ele tá com dois operando com dois cop que que eu vou fazer a gente vai diversificar né como a gente tem 9 operacionais no nosso cop trade eu vou pegar os os dois dela aqui tá vendo tem 484 dólares e aqui 500 dólares e vou jogar nessas duas contas em vez de ser dois robôs operando na conta dela vai operar um dois três quatro robôs então a gente vai diversificar então se acaso você tem por exemplo 200 dólares numa conta é melhor você pegar 100 e 100 né a gente tem take m1 m2 m3 são conservadores m4 5 e 6 são bem agressivos né o 4 nem tanto mas o 5 e 6 é agressivo né aí depois depois tem o 8 9 e 10 que também são conservadores tá legal e aí que que eu vou fazer vou diversificar aqui para ela né para que ela consiga diversificar o dinheiro dela dentro dos nossos softwares aqui da take m7 beleza primeiro de tudo eu vou conferir qual cop que está a conta final 976 e a 975 para então poder fazer o que eu preciso fazer né primeiro a gente tem que conferir para não cadastrar duas vezes duas vezes no mesmo lugar então a final 975 vou ver que cópia que ela tá cadastrado vim aqui botão direito vira uma nova guia e tem que me um então tem que me um eu sei que eu não vou cadastrar né vamos ver o outro a outra conta o que ela tá cara tá cadastrado em dois cópia aqui nessa outra conta também pode fazer isso pode mas não é seguro e é recomendável a gente diversificar isso daqui entendeu eu criar contas diferentes porque não muda em nada é mais seguro contas separadas né vamos lá tem que me um de novo então aqui eu posso sair fora cancelar essa inscrição aqui cancelei né porque porque aí sim eu sei que a conta final final a 976 só tá no take m4 agora tá vendo vou atualizar aqui ó provavelmente aqui vai é para sumir né não sei que demora um pouquinho só lá assumiu então ela tá aí um cop só né no take m4 beleza então já sei que eu take m1 e o take m4 ela tá usando né então vamos lá o que que eu vou fazer agora eu vou transferir o saldo entre as contas beleza vamos lá fundos transferência interna beleza retirar fundos não transferência interna beleza tô aqui abriu aqui abriu a conta tem que saber qual conta que você vai tirar né e transferir de uma para outra eu já sei que a a 975 vou transferir 200 e 976 vou transferir 200 então vou começar pela 976 vou transferir 200 para ela e para qual que eu vou transferir para 973 e 4 porque assim que a 6 a gente já tem dinheiro então vou transferir pela 973 agora 200 dólares transferir recursos pronto tá transferido 200 dólares olha como que é rápido vou vir aqui em contas olha como que é rápido já transferiu tá vendo tirou da 976 para 973 agora que que eu vou fazer vou tirar da 975 e colocar na 974 mais 200 dólares tá bom vamos lá fundos transferência interna a 975 e coloca senha transferida 975 para 974 e transferir 200 975 para 974 200 certinho transferir eu vou lá e vou conferir conferir vamos ver tá tudo certinho pronto 284 300 200 e 200 agora eu vou cadastrar no copo essas duas lembrando que eu já criei a conta aqui com o código WTKZ aqui não opere alavancado tá legal nossa senhora nossa senhora se você fizer errado daqui da da xabu porque ele vai operar dez vezes ela mais alavancado tá bom então tem que criar a conta já né vim aqui ó criar contas vou fazer um procedimento rapidinho aqui ó conta de negociação né mt4 mt4 daí você coloca ó procente dólar um para mil senha né colocar uma senha aqui tal 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 outra senha tal 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 e aqui esse código ele tem que ter porque senão ele vai operar alavancado WTKZ pessoal é sério tá isso aqui é sério ele vai operar dez vezes mais alavancado e isso é perigoso tá bom então tem que ter o código aí você confirma aí sim você criou a conta beleza agora vamos lá vamos agora cadastrar no copo né lembrando ela tá cadastrada no 1 e no 4 eu vou cadastrar ela no 3 e no 9 tá bom mt4 classificação dos traders perdão vou conferir as contas aqui primeiro né a 974 e a 973 essas duas contas que a gente vai cadastrar no copo 974 973 lembra aí mt4 investimento mt4 classificação dos traders a gente vai aqui a 974 tá vendo essas duas aqui a gente já sabe porque essa aqui ó tá vendo tá no copo essa aqui não tá então 973 cliquei em cima dela aqui tá ela aqui agora pra gente então eu vou colocar ela no take m3 beleza ó selecionar aqui deixa tudo em branco o restante show de bola opa cadê take m3 take m3 take m3 selecionar tá e vou me cadastrar e vou me cadastrar uai peraí take m3 ah tá apareceu aqui porque é apenas lucrativo é um copo novo né então ele não tem negociação ainda beleza vamos lá vou me cadastrar nele aqui sobre escrever show de bola já tô escrito o que que eu vou fazer agora selecionar outra conta a 974 e vou colocar ela no take m9 tá bom take m9 selecionar apareceu aqui ó take m9 beleza show de bola cadastrei subscrever show perfeito viu como é simples é muito simples mesmo vou atualizar aqui ó só pra gente conferir se deu tudo certo se todas as contas estão cadastradas tá vendo todas as contas aqui estão cadastradas ó 1 2 3 4 vamos ver vou atualizar de novo aqui porque não apareceu a bolinha na última conta se é que é porque mudou 974 976 perdão eu vou ver aqui se eu não fiz nenhuma cagada peraí 974 vou ver aqui se a 974 tá cadastrada em algum copy ou se eu cadastrei a 975 duas vezes pode acontecer a gente erra né ó então a 974 não tá cadastrada não eu vou conferir a 976 se eu não cadastrei então duas vezes se eu cadastrei duas vezes não também não ela tá no take olha como é simples é muito simples cara é só vim conferindo ver se fez certo aqui ela tá no take m4 tá bom a 976 o que que eu vou fazer take m4 deixa eu conferir aqui a outra conta deixa eu conferir vou selecionar todas as contas eu vou conferir elas eu vou conferir elas acontece pessoal acontece assim que é aqui pronto pronto então aqui é a 975 976 ah não todas estão todas estão é porque não tinha gerado ainda tá vendo beleza então 975 vamos conferir agora então a 976 a 974 ela abre aqui embaixo tá vendo tô tô escrito a 753 4 e a 6 deixa eu ver se é a 6 aqui é a 5 aqui é a 6 e aqui é a 4 então 4, 5, 6 falta só uma delas né que é a 3 final 3 é tudo bem facinho né uma conta segue a outra porque eu criei tudo junto show vamos conferir se tá tudo certinho certinho então take m1 a 975 take m4 a 976 take m9 a 974 e take m3 a 973 perfeito pessoal fizemos todos os procedimentos tá vendo então se você tem aí 200 dólares é melhor dividir em 2 né 2 copies aí ah eu só tenho 100 dólares daí não dá mas se tiver acima de 200 2 copies 300 3 copies tá diversificando teu investimento aí beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado caso você não conheça o copy ainda como funciona né aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar as informações sobre o site e sobre o copy tá ok um grande abraço a gente se vê aí nos próximos vídeos tchau tchau